Fala galera, beleza? Mercado rolando. Vou fazer um vídeo aqui pra vocês que eu tô pensando há um tempo a fazer já sobre como é importante você analisar corretamente o contexto, e isso serve pra tudo na vida, eu até vou usar uma analogia aí sobre um tema que tá em alta, tá? Pra falar sobre isso. E como isso é importante em tudo, porém, nosso foco é mercado financeiro como é importante você entender o contexto no mercado financeiro, seja no gráfico, seja nas análises fundamentais, né? Fundamentalista, seja em análise de fluxo, você precisa entender todo o contexto, macro, micro, super macro, super micro, etc. Tá? Chame do que quiser, mas você precisa entender o contexto. Então galera, deixa o like, já vai deixando o like, já adianta. Já se inscreve, é só um clique, já compartilha, já comenta e me segue nas redes sociais aí, que lá no Instagram eu posto sempre umas coisas legais, novas, informativas, informacionais, né? Não sei direito qual que é a palavra certa, mas enfim. E também eu sempre posto quando eu lanço um vídeo novo, tá? Então é mais uma maneira de você ficar antenado. Beleza? Vamos lá. Então ó, a primeira analogia que eu vou fazer, vou tocar no assunto aqui meio espinhoso, é sobre o nosso coronavírus, tá galera? Presta atenção. Com certeza você já viu por aí, eu tô aqui no site do Johns Hopkins, né? Eles fizeram um site desde o começo da pandemia pra monitorar os números, né? Do mundo inteiro. E aí tem diversas fontes que alimentam esses números, etc. E voltando ao que eu ia falar, com certeza você já viu gente criticando os Estados Unidos e Brasil por ter a maior taxa, o maior número de contágio, etc. Tá? Mas olha só como é fácil você manipular números, né? A população dos Estados Unidos, por exemplo, é maior que o Brasil e maior que a maioria desses países aqui embaixo, tá? Tirando a Índia, tá? Etc. Eu não tô falando de todos. Antes que alguém venha me corrigir nos comentários. O que acontece? Estados Unidos tem uma tecnologia, uma economia muito mais forte. E o Brasil, a gente tem o SUS, também tem uma preocupação com a saúde muito maior, tá? Então, com certeza, nesses países, você vai ter uma maior taxa de exames, testes pra saber se a pessoa tem ou não esse vírus, tá? E dentro disso, você vai ter falsos positivos e falsos negativos também, tá? E exames que não tem muita confiabilidade ainda, porque tudo é novo, tá? Então, eu não tô falando, eu não tô entrando no mérito do vírus aqui, tá, galera? Eu só estou usando a matemática aqui pra exemplificar o ponto do contexto, tá? Então, se você pegar e analisar essas matérias que falam que Estados Unidos, Brasil, estão em caos, isso não é verdade. Porque você precisa entender todo o número por trás, todo o percentual populacional. Você precisa entender que a maior parte desse número já foi curada, né? Dos Estados Unidos também. Então, enquanto o povo fica mostrando números absolutos, de total, de casos, a realidade é outra, entendeu? Às vezes, um país que tem menos gente e só tem duzentos e poucos mil, tá muito pior. Às vezes, não tem teste pra todo mundo, não sabe, não tem um controle igual a gente tá tendo, entendeu? Então, você precisa ter essa análise de contexto, né? Nesse caso aqui, é uma análise numérica e situacional ali de cada país, de cada economia, de cada tecnologia, de cada tamanho, tá? Então, é óbvio que Estados Unidos, sendo um país muito... Acho que é quase o dobro aí de cidadãos do que o Brasil, eu não sei o número total. Mas ele vai ter mais tecnologia, ele tem um acesso econômico melhor, ele tem um poder de compra melhor, é óbvio que ele vai ter uma maior capacidade de testar. E aí, no meio de uma pandemia, ele vai dar número, ele vai entregar números maiores de casos encontrados. É óbvio isso, tá? Então, assim, cuidado que a mídia, por exemplo, ela tá sempre te manipulando pra você acreditar em números que não são reais. Então, sempre questione os números, tá, galera? Esse é o ponto, né? E aí, voltando aqui pro gráfico, né? Trazendo isso pro mercado financeiro, você precisa entender um contexto, tá? Porque se você, por exemplo, eu vejo muita gente que opera, por exemplo, sei lá, cinco minutos, pra não exagerar, e opera com o zoom assim, ó, assim, ó, tipo assim. Aí fala, ah, fundo menor, topo menor é queda. Mas eu tiro o zoom do gráfico. Fundo maior, fundo maior, fundo maior, suportão, né? Um grande suporte. Tem uma crescente aqui, dá pra traçar até uma LTA, se bobear, ó, tá formando uma LTA. Às vezes tem uma LTA vindo lá de trás, olha só, faz um pouco de sentido. Pode ter uma aqui também, entendeu? Tem vários pontos aqui, ó. Tá, ó, aqui até tem uma, ó. Olha que legal. Que acaba sendo quase um canal com a outra LTA aqui em cima. Então, é importante você entender o contexto. Tem gente que opera num um minuto, por exemplo, aqui assim, ó. Aí fala assim, ah, formou um doji martelo aqui e eu vou comprar, porque é reversão. Talvez pra scalping aí um pouquinho o ponto funcione, mas... Tá vendo o que vai acontecer? Daqui a pouco o preço vai cair e vai negar tudo, né? Então, assim, muito cuidado com esse tipo de sinal. Muito cuidado com o contexto que você tá inserido, tá? Você precisa fazer uma análise precisa de onde você tá. E sem fechar, né, aquelas coisas que cobrem o olho do cavalo, você tem que eliminar isso, entendeu? Tira o zoom, aumenta um pouco o tempo gráfico e olha o contexto pra trás. Aumenta 15, analisa bem o gráfico, faz uma análise completa. Porque, gente, é o seu dinheiro, o dinheiro que você vai colocar lá, se você fizer análise errada, você vai queimar dinheiro, vai rasgar dinheiro. E eu acredito que ninguém é louco, ninguém quer ficar rasgando dinheiro, tá? Então, o vídeo é sobre isso, é um pouco mais reflexivo. Só pra vocês entenderem a importância da análise de contexto. Vocês precisam sempre questionar tudo à sua volta. E vocês precisam enxergar o que a evidência mostra, não o que você quer enxergar, tá? A evidência, às vezes, vai mostrar uma coisa que você não quer e você não quer aceitar. Você vai tentar distorcer o fato. Isso acontece no mercado também. Falar, ah, não, não vou aceitar que o preço vai cair. Isso aí você vai aceitar, cara. Porque se você não aceitar, você vai estopar, você vai queimar dinheiro, você vai quebrar a conta, você vai ficar devendo, né? Sei lá quantas opções aí tem de que você pode se dar mal. Então, tenha respeito pelo seu dinheiro. Porque daí você vai fazer o seu patrimônio crescer e você vai ter sucesso no mercado financeiro. Sempre focado na análise de contexto. Análise de contexto é sempre muito importante. Beleza? Então, analogia aí com o coronavírus e os números que eles têm apresentado. Talvez seja até um abridor de olhos aí pra maioria da galera. Ainda tem muita incerteza em cima desse tópico. Assim como tem incerteza sempre no mercado financeiro. É sempre uma chance, uma probabilidade, tá? No mercado financeiro. Você nunca vai ter uma certeza de ganhos porque não existe. Se existisse isso, todo mundo rico já que tivesse descoberto isso e não é assim. Agora, uma verdade, uma certeza é que mais dinheiro gera mais dinheiro. Então, quanto mais dinheiro você tiver aqui no mercado, mais possibilidade você vai ter de fazer operacionais com o seu dinheiro. Beleza? Então, galera, é isso o vídeo. Vai ter aqui no final agora o link pro vídeo mais recente aí que eu tiver postado. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e me segue nas redes sociais. Tamo junto. Um abraço. Tchau.